Olá investidores tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal ganhar dinheiro com criptomoedas e no esse vídeo pessoal não é uma recomendação de investimento ou compra do agente e no vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar para vocês aí como fazer o steak da Luna Classic ou seja um steak ele foi reativado aí na blockchain da Luna Classic e fique até o final do vídeo pessoal que a gente vai fazer também uma análise gráfica aqui e passar para vocês todas as informações sobre a Luna Classic que saíram até o momento de hoje então pessoal se você vem gostando dos nossos vídeos sobre a Luna Classic sobre lançamentos de novos projetos deixa o like deixa o like deixa o like deixa o like o like é muito importante para nós pessoal humildemente aí peço para vocês aí deixar o like aí no nosso canal e se você é novo aí nosso canal pessoal se inscreva no canal pessoal um gesto sim para você clicar nesse botão e se inscreva mas de grande motivação para nós só vai ajudar bastante no crescimento do canal e nos motivar a trazer mais informações e na descrição pessoal dos nossos vídeos tem um link aí do nosso telegram onde a gente ajuda investidores iniciantes nas suas dúvidas sobre o mercado de criptomoedas sobre projetos novos de criptomoedas e também pessoal a gente traz as listas de listagem do dia a gente traz uma lista de listagem de projetos de criptomoedas em novos projetos internacionais ou seja a fairlout pré-vendas do dia de hoje as listagens do dia de hoje e também pessoal a gente traz as listas de listagem de projetos brasileiros igual a drive cripto né vai ser listado no dia 30 do 8 às 12 horas o toque agro com ele vai ser listado aí primeiro de setembro toque açaí vai ser listado dia 10 do 10 o toque ainda pico swap né que eles saem pré-venda o toque ainda é agro né que também está em pré-venda e outras informações que a gente vai trazendo aí ao longo do dia se você pessoal tiver interesse essas outras informações né tudo sobre listagem no canal só ao invés de estar em um monte de de canal e para estar sabendo sobre listagem só clicar no vídeo nosso telegram descrição do vídeo e que vai ser aí prontamente direcionado agora vamos direto conteúdo do vídeo né que a nossa querida criptomoeda iluna classic pessoal que vem num rali de alta e nos últimos dias impressionantes desde que aí os desenvolvedores da terra rebelde começaram aí o projeto de renascimento né da criptomoeda iluna classic ou seja eles é falaram né que esse renascimento vai seria como uma fênix ou seja ela vai ressurgir das cinzas e é o que a gente tá vendo aí né principalmente no gráfico né com alta impressionante chegou bater uma alta de mais de 50 por cento e saiu pessoal e saiu uma oportunidade aí interessante né do para os holders da luna classic que que é sobre um projeto né que vai ser listado aí que é o projeto da pique swap.trade o que que vai ser a pique sua apoio dele vai ser um exchange onde você vai compor poder comprar e vender pessoal criptomoedas pelo pics e os holders né da terra luna classic vão ganhar aí 10 por cento de bônus na pré-venda do toque em pique sua apos e você vai ganhar vamos dizer que você compre 100 tokens da pique sua apos você vai ganhar 10 a mais vocês vai ganhar 110 e para saber mais informações pessoal sobre essa essa promoção que tá acontecendo aí na pré-venda do pics sua tem que entrar aí no grupo do telegram e da pique swap né que é pique swap eu vou deixar na descrição do vídeo pessoal para que vocês possam estar entrando aí e verificando essas informações lá diretamente com o deve do projeto pessoal então a a pique swap pessoal pois vocês possam entender é a primeira plataforma de criptomoedas onde será possível comprar e vender criptomoedas via pics rápido e fácil né você vai receber direto aí na sua carteira e além disso pessoal você vai obter um rendimento passivo com token pique swap ou seja você vai ganhar e parte dos ganhos da plataforma pessoal caso aí né você decida é entrar no projeto e tem que analisar bastante né pessoal o que tem as vantagens o outpap o road metectomics tem que estudar bastante e nada melhor do que entrar aí no grupo do telegram né da pique swap para tirar todas suas dúvidas né com o desenvolvedor o dev do projeto então pessoal no dia de hoje né a gente pode ver aqui né no gráfico né ela teve um alta impressionante ela deu uma corrigida e ela tentou romper pessoal a a TH e o que aconteceu topo duplo pessoal topo duplo e ela ó deu uma escorregada e agora ela tá aí é ela tá sendo negociada 0.000 12472 numa baixa aí né de de em torno aí de menos 5.67 por cento né que é uma correção aí que sempre ocorre depois né de algum fato né no da criptomoeda que no caso era da ativação do steak o steak foi ativado e o que aconteceu pessoal pessoal realizou mas não caiu muito né caiu aí 5.6 por cento então pessoal o que que pode acontecer né em termos gráficos aqui né num gráfico de quatro horas provavelmente pode acontecer aí né como o mercado de criptomoedas ele tá em baixa pessoal Bitcoin etéreo né BNB as principais que conhecem embaixo pode ser aí né que a criptomoeda Luna Classic ela volta a negociar aí por volta aí de 0.0010 né aí nos próximos dias e pode ser uma oportunidade de entrada aí né para quem quer né é investir nesse cripto ativo agora pessoal a gente vai ver aí né como quais são as opções que a gente tem para fazer steak né quem quer holdar esse projeto aí da Luna Classic agora né pessoal que estão os desenvolvedores estão trabalhando nos primeiramente eu vou explicar aí o que que os desenvolvedores estão fazendo então os desenvolvedores né eles resolveram em trabalhar aí na blockchain da Luna Classic a blockchain tava largada né pelo Terraform Labs né e o seu CEO do com a primeira coisa eles fizeram lá a atualização v22 né para permitir aí né que mais validadores possam né tá presente na blockchain terem melhorar a segurança e com isso ativar o steak o steak né foi ativado aí né no último dia 26 de agosto e agora pessoal o próximo passo a introduzir a taxa de queima de 1.2 por cento que tá previsto para setembro pessoal e isso tá mantendo aí o preço né desse toque aí num patamar muito interessante e pode ser que ele vai valorizar bastante aí né no próximo aí a introdução dessa taxa de 1.2 por cento de queima e a a cada transação on-chain então vamos ver agora pessoal como fazer steak então você pode fazer steak né você pode fazer o steak dessa criptomoeda na bairro se passou a bairro se a maior corretor de criptomoedas do mundo eu vou deixar o link na descrição da do vídeo pessoal para que você possa abrir conta na bairro se né caso você ainda não tem porque a bairro se a maior que tudo é a maior corretor de criptomoedas do mundo em volume lá onde tem as melhores oportunidades e as melhores listagens de criptomoedas elas acontecem na bairro se liste uma criptomoeda ela explode só é isso que acontece aí na maioria das vezes é sempre sempre das vezes não mas na maioria das vezes sim então agora pessoal a gente vai ver aqui na bairro onde que a gente faz né o steak né da alunce aqui na bairro e qual que é a taxa de retorno então a gente vem aqui no site da bairro bairro.com bem aqui em ano e ano e seives em seives né se você traduzir por português vai estar em vai estar como poupança vai clicar aqui né em seives aí vai abrir a janela aqui pessoal na barrinha aqui ó de selecionar pesquisar moeda você vai colocar né LUNCE pessoal você vai colocar LUNCE ele vai procurar a moeda e já achou pessoal a LUNCE ou seja ela tá com APR aí de 2% né de poupança flexível na Bairro você pode colocar a qualquer momento e pode retirar aí a qualquer momento pessoal então você vai trazer para ter uma taxa de APR aí na Bairro de 2% então pessoal essa é uma das opções aí para fazer steak né da Luna Classic agora pessoal a gente vai dar uma olhada aqui nas notícias que saíram né da Luna Classic antes de eu mostrar né a opção lá da Terra Station Wallet que foi ativado aí nos últimos dias pelos desenvolvedores da blockchain da Terra Classic né os o Terra Rebelde então a gente vai dar uma olhada aqui né na notícia olha que notícia legal em cripto Terra Classic LUNCE explode mais de 20% em poucas horas né saiu no dia 26 de agosto então aqui né no investe.com que é um dos sites aí de investimentos aí mais acessados aí do mercado a criptomoeda Terra Classic nascida das cinzas das criptomoedas Terra Luna e Terra USD que caíram neste ano está em um rali fenomenal desde ontem depois de se consolidar durante todo o dia de quarta e quinta-feira de manhã logo acima do suporte né em 0.001 a Terra Classic explodiu mais alto ontem à tarde em 24 horas a alta chegava 24% em relação a ali vários outros observadores apontaram para o anúncio da Binance na tarde ontem da implementação da atualização da Luna Classic ou seja da atualização V22 entre outros benefícios dessa atualização que entrará em vigor né hoje entrou em vigor no dia 26 estará funcionalidade de stake para o Terra Classic que está deixando os investidores empolgados pessoal além disso né só de a Binance apoiar a atualização da da muita credibilidade ao novo Terra Classic que é bem-vindo sabendo que ele surgiu das cinzas de um projeto que resultou de um grande escândalo e hoje pessoal e ontem pessoal no dia 27 de agosto saiu o steak do Terra Classic vai vai ao ar mas será prejudicado pelo fantasma aí do seu passado né que foi ali a espiral da morte né que derreteu o preço aí da da Luna Classic que chegou a bater 120 dólares e hoje aí vale muito pouco a essência de dólar então a Terra Classic está mais uma vez nas manchetes e dessa vez é pelos motivos certos pessoal pelo desenvolvimento e pelo renascimento aí da blockchain a rede acabou de lançar o LUNCE Staking e até agora relatou um grande interesse pessoal o volume aí de moedas colocado em stake né na Terra Station World foi muito grande um passo na direção certa em seu caminho de recuperação mas sua história recente né atrapalhar o atrapalhará o seu progresso então os desenvolvedores do Terra Classic tem trabalhado duro tentando reviver a rede né como já falou a atualização em 22 o steak e estão trabalhando pesado aí na taxa de queima então os relatórios atuais pessoal confirmaram que mais de 1% do fornecimento circulante de LUNCE já foi colocado em um stake aí nas primeiras 24 horas após a atualização e esse resultado significa que ainda há muita fé no projeto então LUNCE para Lua então lançamento bem sucedido já provocou muita empolgação com a Luna Classic esse resultado reflete o aumento do volume social nessa semana e principalmente nos últimos dois dias então o volume de negociação pessoal que a gente pode ver aqui no gráfico olha o volume aumentou muito pessoal o volume tá na casa aí de bilhões e bilhões de tokens negociados aí todos os dias então pessoal a comunidade né de investidores aí do Luna Classic ela tá muito otimista né continua otimista com as perspectivas da rede em reconstruir o que foi perdido isso ocorre em parte porque o atual grupo de desenvolvedores manifestou interesse em desfazer os danos causados pelo creche do ST em maio essa resiliência chamou a atenção do mercado à medida que as partes interessadas observam para ver como as coisas vão se desenrolar no momento da edição deste artigo pessoal Alunceia está sendo negociada a 0013 38 uma alta de 6,79 no índice diário conforme dados do CoinMarketCap mas a gente já viu aqui no gráfico que ela já deu uma ela deu uma recuadinha aí de 4 no momento agora 4.8 por cento pode ser que tá acumulando aí para buscar aí uma nova alta então pessoal agora né a gente vai voltar aqui né para mostrar para vocês como fazer né o steak na terra de terrestation wallet pessoal então onde né que você vai pegar aqui a extensão da terrestation wallet né para o Google Chrome então você vai entrar na comunidade do terra né do terra do terra você vai entrar então pessoal você vai entrar na comunidade na do terra classic e aqui na comunidade do terra classic pessoal vai ter o link né do link aí para você ou baixar no Google Play ou ou vai baixar no seu iOS ou então pessoal você vai utilizar né e aqui ó tem explicando tudo o steak está ativo você vai na verdade delegar né as suas LUNCEs você vai escolher para quem que você vai delegar as suas LUNCEs para qual validador você vai delegar e a partir do momento você colocar em steak né o seu LUNCE num dado validador então você vai receber ali as suas recompensas do steak lembrando pessoal que se você aí né é diz deslegal seja solicitar e retirada do steak vai demorar aí 21 dias pessoal para você receber os seus toques de volta tem que ficar ligado nisso essa é a comunidade né do terra classic aí que tem mais de 109 mil membros é uma comunidade de investidores aí muito grande então vamos direto aqui né pessoal vou mostrar é aqui a Wallet a extensão na que eu peguei o link lá no grupo da terra classic aqui a gente vai ter que criar você vai ter que vir aqui em configurações você vai ter que escolher qual que é a blockchain qualquer rede a rede da Luna classic então a gente vai entrar aqui no classic agora eu vou escolher escolher aqui uma nova carteira pessoal a gente vai ser direcionado então pessoal eu vou colocar o nome da minha carteira e Luna classic LUNCE vou digitar a minha senha vou confirmar a minha senha e aí pessoal eu tenho né que pegar aqui ó a minha chave privada que as sequências aqui as sequências dos nomes aqui eu tenho que copiar aqui a minha chave privada pessoal eu vou colar aqui minha minha chave privada aqui no bloco de notas eu vou colar aqui minha chave privada no bloco de notas lembrando que essa carteira aqui é só para o vídeo pessoal não vou usar para nada tá depois eu vou colocar a minha carteira então eu vou aqui eu confirmo clico em enviar e aqui pessoal aparece aqui ó da décima segundo hoje para frente e qual que é a minha dessa segundo hoje eu tenho que clicar aqui descobrir qual que é a minha segunda hoje e qual que é a minha nono hoje então eu tenho que saber qual que é a minha nona e qual que é a minha décima segunda então eu vou aqui né e vou contar aqui qual que é então aqui é a primeira uma duas três quatro cinco seis sete oito nove nove a chelou nove a chelou nove a chelou ea décima segunda a décima segunda se a nova chel 10 11 e tal décima segunda é tal eu vou clicar aqui então beleza enviei a minha hora foi gerada e aqui é o meu endereço pessoal da minha minha wallet na de luz a minha endereço da minha a minha morte então eu vou clicar aqui né vou também vou salvar aqui o meu endereço da minha morte então salvei né pessoal aqui já o endereço da minha morte agora eu vou aqui conectar né a minha morte aí tá vendo pessoal já apareceu aqui ó luna luce e o STC que é duas né moedas são suportadas aí para sua óleo da terra classique né da box em da terra classique então pessoal eu gravei a tela aqui do meu celular para mostrar a vocês né como fazer aí o steak aí no app da Terra Station Wallet então aqui é quando você entra né no app da Terra Station Wallet é essa carinha aqui que a gente você vai ver você vai ser aluna 2.0 né opção aqui para você comprar aluna e opção aí as opções aqui abaixo né de wallet stake ou ou morre então a gente vai ver ver aqui né o passo a passo que a gente vai ter que ver então basicamente pessoal a gente tem que vir aqui em morro depois em settings network você vai escolher aqui a rede né luna classic quando você escolher já vai aparecer eu não sei o STC e aqui o protocolo ancor aí que tá pagando uma API 16.26% em o STC então depois que você escolhe né vai aparecer e não sei o STC no que que você vai ter que fazer agora pessoal você vai clicar aqui em steak né vai aparecer tem 92 validadores ativos e aqui tem as opções de qual validador que você vai depositar e os seus criptoativos então tem zero de recompensas tem 6% quando a gente baixa a quando a gente rola a barra aqui né você vai ver que tem de zero a 10% aí de comissão de comissão de steak pessoal para quem aí né quiser aí fazer o steak né diretamente no TRState Wallet e aí você vai ter que escolher aí qual validador né que você vai querer aí depositar os seus tokens em steak e a quantidade de recompensas também 9% 400 5% 0 esse aqui 10% 0 1% 5 10% 4% então tem 92 validadores aqui pessoal onde que você vai poder escolher aí em qual deles você vai poder tá depositando né os seus tokens em steak vai receber essas recompensas agora pessoal a gente vai dar uma olhada aqui vou clicar em cima né de um desses de um desses validadores para gente ver aí qual que é a proposta né desses validadores a gente vai clicar aqui em LUNCEDAL né Qual que é a proposta do LUNCEDAL pessoal é queimar aí pessoal 100% e das taxas arrecadadas aí no steak ou seja o que o que o LUNCEDAL arrecadar eles vão queimar então é muito interessante né e você vai receber um API uma comissão aí de 6% que pode chegar né pessoal até o máximo aí de 20% lembrando pessoal que eu expliquei aqui para vocês aquela questão lá né de você fazer o seu steak que é aqui o delegate que eles chamam né você vai colocar aqui a quantidade não sei que você vai delegar esse validador você pode redelegar ou seja retirar do steak mas lembrando pessoal que um delegate você vai retirar do steak vai demorar 21 dias aí para retirar do steak lembrando pessoal que você vai ter que criar um óleo é como eu mostrei aqui aí anteriormente no vídeo enviar seus toques na bairro se pela rede da terra classique para sua terra Station Wallet e depois escolher qual validador né de acordo com a comissão aí que você vai querer escolher o pessoal tá escolhendo muito LUNCEDAL porque ele vai queimar as taxas né que estão sendo depositadas lá então essas são as duas opções pessoal que eu queria passar para vocês vocês podem fazer steak na bairro se né recebendo aí um um APR de 2% ou fazer o steak na terra Station Wallet com aplicativo da terra Formulabs recebendo aí né uma comissão aí de até 10 porcento pessoal então pessoal era esse o conteúdo de hoje né que a gente iria passar aí sobre o steak né mostrar para vocês como fazer aí o steak da Luna Classic que é um dos criptoativos e mais comentados aí no mercado atualmente pessoal então era isso né tiver dúvida deixa os comentários no comentário deixa nos comentários do vídeo as suas dúvidas que a gente vai responder todas deixa like eu sou muito like se inscreva no canal que é muito importante nós fiquem com Deus que o dia de vocês seja abençoado e espero vocês aí no próximo vídeo